Música Bem vindos ao Macho do Pé Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Sangue e Gelo É mais uma publicação da editora Trem Fantasma Que é uma editora nova com uma proposta bem interessante De assinatura das suas revistas Então o lançamento vai vir de tempos em tempos com novas publicações Ela começou com duas da Sérgio Bonelli A Sangue e Gelo e a Mujico Mujico eu já falei aqui em alguns programas atrás E aqui nesse segundo volume eu vou trazer Sangue e Gelo Mais pra frente a Trem Fantasma prometeu quadrinhos argentinos E quadrinhos de outras nacionalidades Mas vamos pra Sangue e Gelo Sangue e Gelo é do Tito Farate com Pasquale Frizenda O Tito Farate a gente conhece do Brad Barrow Que está sendo publicado pela editora Grafite Que é uma ficção científica que se passa nos anos 50 De invasão alienígena sensacional E o Pasquale Frizenda Uma das coisas que mais me chama a atenção desse desenhista Que tem um traço muito legal É tanto em Mágico e o Vento Que ele fez vários números do Mágico e o Vento Mas também fez no clássico Tex Patagonia E na revista Deadwood Dick Que foi lançada pela Panini no ano passado Bem, Sangue e Gelo é uma publicação que vem Uma história que foi publicada originalmente Dentro do título Lei Histori No número 47 em agosto de 2016 Já comentei sobre Lei Histori Fiz um vídeo específico sobre um quadrinho Que não foi lançado aqui no Brasil Que é o Lei Histori Especial número 1 Que foi bem bacana Depois teve Xambara Foram as duas edições As duas histórias que estão dentro do volume Publicado pela editora Panini Do Xambara Eles foram lançados originalmente em Lei Histori Em dois números diferentes Tem o Mágico Tem o Sangue e Gelo E agora a Red Dragon também vai trazer Uma história que chama Sangue dos Imortais Que vai se passar na Guerra de Troia E está em pré-venda pela Red Dragon Então é um título bem interessante Que tem histórias, na sua maioria, histórias completas E que dão oportunidade para os autores Trabalharem com maior liberdade Trazerem suas próprias histórias E publicarem pela editora da Sérgio Bonelli Uma edição que vai para a banca de jornal Então ela é bastante acessível na Itália Pena que, infelizmente, ela foi descontinuada Agora no final de 2020 Não sei se foi em janeiro de 2021 Final de 2020 com a edição número 100 Espero que a editora Sérgio Bonelli Ela volte para esse título Em um formato ou outro Ou seja, só uma breve paralisação Paralisação por causa de todo o caos Que está trazendo essa Covid-19 Mas enfim Sangue e Gelo, como eu disse na edição 47 Da Lei Histori Foi publicada lá em 2016 Vai contar uma história Que se passa na época napoleônica A gente aqui no Brasil Sofre muito com o calor É um calor insuportável Todos os dias O frio mesmo Ele é muito restrito a algumas regiões Essas condições naturais Elas já foram responsáveis para acabar Inclusive com guerras Derrotar exércitos Trazer a vitória Ou pelo menos a resistência De algumas regiões Sangue e Gelo, como eu disse Vai se passar na época napoleônica E na sua expansão No século XIX O Napoleão tentou invadir a Rússia Invadiu Mas não foi muito longe Porque na época Estava passando por um gelo intenso E uma estratégia do Kizar Alexandre I Foi recuar toda a sua população O máximo da sua população E seu exército Para os territórios ainda mais gelados Queimando tudo Arrasando toda a terra Que ele ia deixando para trás De forma a que o exército napoleônico Não conseguisse chegar em nenhum porto seguro Para se proteger do frio Bem, isso matou muita gente O exército tem que recuar A guerra foi declarada perdida E ele foi tentar sobreviver mais para Mais para o sul da Rússia Mas aqui a gente vai acompanhar Um grupo desse exército Um destacamento desse exército Que são batedores, basicamente Eles vão à frente do exército Para procurar outros O exército inimigo Ou procurar locais Para a sobrevivência E, bem, eles passam por maus bocados É muito legal como a arte Do Pasquale Frizen Daqui, que tem um aquarelado Ou pelo menos uma aguada Nesse branco e preto Muito interessante Que passa essa sensação mais gelada O branco e preto No sangue e gelo Ele não é definitivo Ele tem tons diferentes Que vão nos colocar dentro Desse deserto gelado russo Basicamente, se a gente não estivesse Passando tanto calor Nesses últimos dias, semanas Aqui no Brasil Daria até para sentir um criuzinho Lendo sangue e gelo Mas outro elemento Bastante interessante E que chama bastante atenção Nas revistas da Bonelli Porque, normalmente É simplesmente branco e preto É que a revista Ela tem momentos Ou elementos pontuais De vermelho Esse vermelho Nada mais é Que o fogo Ele é um elemento tão raro Nessa paisagem gelada da Rússia Que dentro da revista O vermelho Ele vai trazer Uma certa Um certo aquecimento É para lá que os soldados Têm que ir É para lá que por bem ou por mal Mesmo que seja uma cidade Pegando fogo É o local onde talvez Eles encontrem Uma forma de sobrevivência Porque, bem Você ficar a menos 40 graus Menos 50 graus Ninguém sobrevive por muito tempo Mas O vermelho do fogo Também é uma armadilha Colocada nesse cenário Que no fim É um cenário que tem muita fantasia Bebendo do Lovecraft Ultimamente está influenciando Tudo quanto a narrativa Principalmente Narrativa que flerta Um pouco com o horror Então a gente vai acompanhar Esse destacamento Esse grupo de soldados Estão completamente perdidos E desesperados Até que eles encontram Uma mulher No meio do gelo Ela está fugindo De um cara Bastante violenta Justamente essa parte E uma das pessoas Um dos soldados Acaba enfrentando Esse cara E matando ele O que sai Desse corte de espada Não é necessariamente sangue Mas Um tipo de lava Na verdade É um sangue fervente Que sai do personagem Que sai Desse quase zumbi Desse quase Morto vivo Os soldados franceses E a mulher russa Elas Eles não se entendem Pelo menos Completamente Por causa da língua Mas eles resolvem Ir atrás dela Ajudar ela Que estava procurando O irmão perdido Na cidade Bem, a história Vai se desenvolver Aqui de um início Onde o gelo E o frio É o grande vilão De tudo Mas vai se desenvolver Por uma narrativa Um pouco mais complexa Como eu disse Com toques Lovecraftianos Criaturas E tal A história toda É contada Pelo escritor Por um escritor Que entrou no exército francês E ele está sendo questionado Por um Por um superior dele Mas em alguns pontos Específicos Mostra ele Numa sala Completamente escura Conversando Com esse superior E contando Narrando Os fatos Os acontecimentos Dessa investida E aí a gente tem Todo um desenvolvimento Fantástico Que não dá para saber Se os soldados Eles estão realmente Enfrentando Esses eventos Fantásticos Essas criaturas Que aparecem Ou se o frio Está tão intenso Que eles estão Simplesmente Alucinando Então Fica nesse jogo Não se sabe Se é uma coisa Ou se é outra A narrativa toda Leva Para um ponto Mas Fica o questionamento O frio Provavelmente Os soldados Eles podem estar Morrendo de frio E na quase morte Eles sofrem Essas alucinações Enfim É um Um texto Bem interessante Do Tito Farate Ele traz Mais uma vez Esse elemento Cósmico Fantástico Que ele já vem Trabalhando Em Brad Barron De uma forma Na verdade Mais Mais pautada Nesse Nesse horror Cósmico Do que o O Brad Barron Mas que também É bastante funcional No final Tem algumas artes Esboços Dos personagens E tem algumas Umas páginas Inéditas Ou testes De cores Que Bem Qualquer Qualquer fã De quadrinhos Vai gostar Bastante Dessa Dessa revista É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Preço Gautio Comentem Vocês gostam do Tito Farate Gostam do Pasquale Frizenda Já leram São Engelo Não leram O que estão achando Da editora Trem Fantasma A gente conversa Nos comentários Também me sigam No arroba Preço Gaudio Onde eu falo sobre Filmes e séries No Instagram Tem o podcast Que eu faço Fortaleza Quântica Vocês podem encontrar O link aqui embaixo Mas tanto no agregador Do Anchorage Como no Spotify Coloca Fortaleza Quântica Vocês vão encontrar Os programas Já foram mais de 10 episódios Já foram mais de 10 episódios Gravados sobre filmes Séries, quadrinhos Qualquer comentário Qualquer sugestão Vocês podem enviar Para cá Tudo bem Mas existe o Facebook E o Instagram Do Fortaleza Quântica Então a gente se vê Em todas essas Multimídias Que a gente tem Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda bastante o canal Mas vão atrás Do site Da Trem Fantasma Para conhecer essas obras Que eu acredito Que elas não estão Na Amazon Bem, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos